Fala, aqui que foda com quem é esse vídeo de hoje Vamos jogar esse jogo aqui, calma, deixa o meu nome aqui Conta em roupa e mágicos É o bichinho verde, vamos lá galera, vamos na primeira fase Vamos lá Galera, olha a história aí do jogo A gente pega os dois e a gente vai lá Nunca joguei esse jogo, só quando é pequenininho Pequenininho assim, não é tão pequenininho Mas, ó, aí é assim, tem que cortar o negócio Cortando Galera, o vídeo vai durar dois minutos Não, dois minutos não, cinco minutos Ó galera, vamos lá pra sua fase, bora Vamos lá galera Ó, eu acho Quero todas as estrelas Não, come aí É reset Isso galera Olha, hoje vai ser o único vídeo porque já tá de noite E amanhã eu faço um Um, mais Três vídeos no máximo assim Galera Eu não vou poder gravar no computador ainda Porque tá precisando lá de um negócio no computador E é só depois, tá galera Mas Eu vou gravar Agora Passarinho, ele voa Vamos lá galera Agora Ela tá comendo aqui salgadinho Só que eu tô jogando com o dedo que eu não tô comendo O outro tá comendo né Pra não sujar o celular Vamo lá Vamo lá Galera 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 Eu voltei Antes Antes eu não fiz vídeo porque É Eu tive que sair Também teve Aniversário Aqui Um aniversáriozinho né E eu só fui E eu só fui chegar de noite E aí Não deu Olha galera Vem aqui pra que eu tá né Galera Eu matei muito É isso aí Ah pá Será mesmo Pronto E Errado galera Vamo lá Ó Nossa Corta lá O mal Já tá aqui Pronto Vamo lá Galera Esse daqui Galera Esse joguinho aqui Vai ser uma série No canal Viu Esse galera Galera Voltei Vamo lá Esse daqui Vai ser uma série No canal Galera Esse joguinho aqui Todo vídeo Vai ter 5 minutos Que Mas aí Tá vendo Calma aí Vamo lá Vamo lá Olha Olha Calma aí Gostou que fazer Eu ir pra longe Então Já passa Eu ir pra longe Vai 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 Levanta Pro lado Pro lado Pro lado Acho que vou precisar De ajuda Pica Passa aqui Tá Vai Não sabe Que o doce Também pegava Vamos lá Galera Ó Ó Galera Não deu Desafio Vamos Eu acho que vou baixar Galera Mas o vídeo vai terminando Por aqui Galera Inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo Deixa a cabeça Sobe no leque Sobe no leque E Falou Uma